Os funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre começaram agora pela manhã uma paralisação de três dias. A categoria pede o fechamento das negociações salariais de 2013. Trabalhadores dos hospitais Presidente Vargas e Hospital de Pronto Socorro apoiam o movimento. Entre as reivindicações, pedem reajuste de 21% referente ao ano passado. Também querem melhores condições de trabalho, fim das terceirizações e contratação de pessoal. Caso a negociação com a patronal não avance, os trabalhadores prometem fazer greve por tempo indeterminado. De acordo com o presidente do CINDI, OSPA, uma reunião com a categoria está marcada para hoje à tarde. Em greve há uma semana, os eletricitários da CE decidiram em assembleia na manhã desta segunda-feira que não vão acatar a decisão judicial que determina o retorno ao trabalho de ao menos 70% do pessoal da área operacional e do call center. 30% do efetivo continuará trabalhando. A direção da estatal admite risco de lentidão no restabelecimento de energia caso haja interrupção por temporais. Segundo a CE, a adesão à greve do grupo é de aproximadamente 50%. Na área de geração chega a 25% e na transmissão 10%. O descumprimento da sentença implica a multa diária de R$ 50 mil para o sindicato que representa a categoria. A Semana da Democracia realizada pelo governo do Estado terminou no final de semana com uma reflexão política e cultural sobre a apuração da repressão durante a ditadura militar. Também foi inaugurado um monumento para que o golpe não ocorra nunca mais. Pela manhã de sábado, no painel Ditadura, Resistência e Reparação, teve o relato da neta de desaparecidos na Argentina. Em uma dessas tantas filas, sai uma pessoa, sai um policia de um lugar e pergunta por mim. E minha mamãe lhe diz, bueno, sim, aqui está a menina e diz, bueno, passem por aqui. A minha mamãe, a este chico que se chamava Alfredo Berruti, passem por aqui. E nunca mais saiu minha mamãe, ao menos, suponemos que viva, não saiu, não lo sei. O presidente da Comissão da Verdade no Rio Grande do Sul lembrou que o Brasil está atrasado na apuração dos fatos em relação aos outros países na América Latina. O que aconteceu e está acontecendo na Argentina não aconteceu em nenhum lugar do mundo, que é no marco da democracia. Essa é a questão. No marco da democracia, garantido ampla defesa, contraditório, no marco da democracia, portanto, não de uma revolução, responsabilizar criminalmente toda a cadeia criminosa dos crimes de repressão. O que eles continuam fazendo? De general, presidente da república, a cabo, a soldada, a inspetor de quarteirão. Toda, só a Argentina fez isso. O debate sobre golpe, ditadura e movimentos culturais contou com depoimentos de documentarista e cineasta, escritor, cantor e compositor e cartunista. Eu acho que está acontecendo uma reflexão muito grande e a gente tem que participar dessa retomada dessa história, porque nós somos fontes primárias. A gente estava vivo, participou de alguma forma dos fatos e tem um depoimento básico, fundamental para dar sobre isso. O músico Ney Lisboa também participou do debate. O corpo do irmão mais novo dele, Luiz Lisboa, foi o primeiro de desaparecido político brasileiro encontrado nos anos 70. Acho que está se podendo revisar, reescrever um pouco da nossa história, começar esse debate da sociedade, ir a fundo e encarar esse trabalho enorme que temos pela frente de reescrever uma história tantas vezes mal contada, uma história reafirmada, solidificada na versão de uma ditadura. Além de discussões, a Semana da Democracia foi uma oportunidade para o público assistir aos lançamentos dos documentários do cineasta Silvio Tendler. Ele abordou os militares que disseram não à ditadura e os advogados contrários a esse regime. É luta por liberdade, por cultura, por um cinema que fale com as pessoas, que conte os dramas brasileiros. Por meio de relatos e debates, o evento possibilitou ainda que fosse esclarecida a ditadura brasileira e de países vizinhos. Nós temos as antigas gerações de resistentes unidas a uma nova geração que aproveita a democracia que existe e luta por mais democracia, por aprofundar isso. No evento, ocorreu também a inauguração do sétimo monumento ao Nunca Mais. Nós trabalhamos com a ideia de um pássaro que é justamente... O pássaro, para mim, ele significa a liberdade. Então, eu acho que é uma ideia de que a gente tem sim que trabalhar pela liberdade, lutar pela liberdade e continuar buscando um Estado democrático de direito, que nunca mais a gente precise lutar contra tiranias, contra regimes tiranos que matam assassinos, sequestram pessoas, porque pensam diferente. A fundadora da Associação Mulheres pela Paz, Carla Scharf, viúva de Carlos Marighella, é a convidada do programa Primeira Pessoa desta segunda-feira. Com um golpe militar, em 1964, Clara foi para a clandestinidade e perdeu o companheiro assassinado em 1969. Viveu no exílio por quase 10 anos e só retornou ao Brasil com a anistia. O programa, apresentado por Ivete Branalisi, vai ao ar às 11h30 da noite e repete por sábado às 13h30 da tarde. Não perca! A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto